Música Estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré Hoje nós temos um tema muito especial Que já nos prepara também Para o Sírio de Nazaré Que está se aproximando E poder falar então sobre os títulos Relacionados a Nossa Senhora E hoje nós temos um convidado Muito especial, nós temos aqui então Dom Antônio de Assis Ribeiro Dom Antônio, seja bem vindo Deu uma grande satisfação, talvez é um dos primeiros Programas que o senhor já está então aqui Conosco na nossa TV Nazaré, já se ambientando Em toda essa realidade pastoral Da nossa Arquidiocese de Belém Da qual os meios de comunicação então Tem a sua relevância, desde já Quero lhe agradecer muito pela sua disponibilidade Em estar aqui conosco, um tema Que também foi muito Caro a você O fato de que a gente pode fazer Alguma coisa sobre Nossa Senhora Então convidamos o Dom Antônio para vir aqui Falar então sobre essa importância Dos títulos marianos Já nos preparando também para o sírio de Nazaré Desde já então seja bem vindo, viu Dom Antônio Padre André, muito obrigado Muito obrigado a você que nos assiste É muito bom, uma alegria muito grande estar aqui Eu creio que refletir sobre questões práticas Pastorais, teológicas É fundamental A pastoral abraça tudo isso E creio que quanto mais Formação religiosa nós tivermos Quanto mais conhecimento Mais nós teremos Condições de traduzir a nossa fé Em atitudes concretas Eu acho que isso é muito bom Se puder contribuir Eis-me aqui E com certeza então Já começou a contribuir E começa desde agora Falando então para nós Dom Antônio Então, títulos marianos A gente já percebe por aí Que quando a gente ouve falar De títulos marianos Ah, eu tenho Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Lourdes em casa Tenho as três E gosto das três E muitas vezes Não tem aquela ideia De que parece que são Três pessoas distintas Quando na verdade É a mesma Nossa Senhora Então já falar desses títulos marianos Nós poderíamos já enquadrá-la Na piedade popular Como entender então Maria Nessa relação com a piedade popular O que que hoje O povo entende de Nossa Senhora E o que nós deveríamos entender também Para poder compreender sempre melhor Essa questão dos títulos E da confusão Que muitas vezes isso pode provocar Muito bem A pergunta eu creio que é muito prática Muito concreta E requer uma resposta A minha resposta é esta A complexidade de uma pessoa A grandeza de uma pessoa Faz com que naturalmente Possamos nos dirigir a ela Por diversos nomes Pense por exemplo O presidente da república Você pode falar o Michel Temer Você pode falar o presidente da nação Você pode falar o chefe do estado E assim por diante Ou seja Há uma diversidade de modos E títulos Com os quais podemos nos dirigir A aquela pessoa Em relação a Maria De fato Há uma diversidade de títulos E de onde vem essa diversidade de títulos Alguns títulos Vêm da própria pessoa dela Das suas virtudes Dos seus valores Das suas atitudes Outros títulos Por exemplo Maria auxiliadora É aquela que auxilia É aquela que vai em busca Da necessidade dos outros Aquela que está atenta Às necessidades Daqueles que mais Estão clamando por ajuda E assim por diante Há outros títulos Há outros títulos que provém De um contexto sociocultural Geográfico Onde há uma particular sensibilidade E o povo olha em Maria Um exemplo magnífico Daquelas virtudes Daqueles valores E etc Há outros títulos que provém Por exemplo Da realidade cultural No qual Maria estava inserida Ela viveu Trabalhou Por exemplo Nossa Senhora de Nazaré Nos remonta À vila de Nazaré Ao cotidiano de Maria Ao cotidiano da mulher Da mãe Da esposa É E Há títulos que Provém por exemplo De uma De uma especial intervenção De Deus através de Maria Por exemplo Pense Nossa Senhora Aparecida Né Nossa Senhora de Guadalupe Nossa Senhora de Fátima São especiais Intervenção de Deus Através da sua mãe Maria É claro que esses títulos Não são Né Cada um pode dizer Eu tive uma aparição E agora vai começar Um novo título Não Isso é consequência De um longo estudo De um processo De verificação Para ver de fato Se isso aconteceu Portanto E por último Há títulos que É Derivam Da relação De Jesus Com Maria E de Maria Com Jesus Por exemplo Maria Mãe de Deus Né Por que que Maria Mãe de Deus Né Aí toca A relação De Maria Para com Deus De Deus Para com Maria Quem é Maria No plano da salvação Quem é Maria Para Jesus Quem é Jesus Para Maria Temos que recorrer Aos evangelhos Né O filho Que nasceu de Ti Será chamado Filho do Altíssimo E assim por diante Então isso não se discute Então para dizer Que há uma Há uma diversidade De fontes Das quais derivam Os diversos títulos Da pessoa de Maria Da sua identidade Dos seus valores Das suas virtudes Da sensibilidade popular Do mundo geográfico Das intervenções especiais De Deus Ao longo da história Então cada título Tem naturalmente Uma explicação Mas todas elas Convergem Para a mesma pessoa É importante entender A história do título Para melhor conhecermos A beleza Dos valores propostos A partir daquela devoção Então vendo Desse ponto de vista Maria É um grande exemplo Com o qual As pessoas se identificam Independente Do que vivem Por exemplo A gente vê a Maria Como vista Nas várias expressões De devoção Que ultrapassa Até mesmo A liturgia Muitas vezes Como Nossa Senhora Desatadora dos Nó Nossa Senhora Auxiliadora Ou seja As pessoas se identificam Com um título Porque na verdade Também vivem Aquilo que estão Dentro daquela Realidade específica E acabam atribuindo A Nossa Senhora Uma espécie de presença Também Poderíamos considerar Dessa forma? Exatamente Pense por exemplo Nossa Senhora das Dores Todos os títulos Tem sempre uma relação Direta com os evangelhos Ou seja Uma relação direta Com a pessoa de Maria Uma relação direta Com as virtudes e valores Vividos por Maria E da sua relação Com Jesus Todas elas Vamos pensar Nossa Senhora das Dores Que celebramos Anteontem Esses dias agora Nossa Senhora das Dores Nossa Senhora das Dores É porque É aquela Que acolhe Em princípio Antes De vermos Jesus As dores Da salvação O processo De salvação Passa pelas dores A profecia de Simeão Uma espada Vai te traspassar O coração A fuga para o Egito Ela sofre O menino não nasceu ainda O menino nasceu Está aí bebezinho Não está sabendo de nada O que está acontecendo E a mãe está sofrendo E assim por diante Então Para dizer que Essa relação Da mãe Que sofre Que sofre Pela seriedade Pela vida Do seu filho Pela segurança Da sua família Essa mãe Que é contemplada No seu sofrimento É modelo Para tantas mães Hoje que sofre Sofre por causa Da sua família Sofre por causa Da insegurança Sofre por causa Das ameaças Maria que foge Com seu esposo José Para dar segurança A seus filhos Mães que sofrem Vendo seus filhos Condenados Seus filhos Com pesadas Pesadas cruzes As costas Condenados injustamente E assim por diante Mães que sofrem Vendo seus filhos Assassinados Mortos Como Maria Aos pés da cruz Como Maria Que está com o filho Morto Nos braços Então Eu vivi em uma paróquia Que tinha como padroeira Nossa Senhora das Dores E de fato Os devotos De Nossa Senhora Admiravam As atitudes De Maria Na gestão Das suas dores Numa perspectiva De fé Numa perspectiva De esperança Numa perspectiva De ressurreição De renovação Então Maria Para nós De fato Dependendo do seu título Ela nos estimula A perceber A grandeza Da fé A grandeza da fé E o mistério Que está relacionado Diretamente a seu filho Por exemplo No caso das dores Quem tem fé Na ressurreição Gerencia Administra as dores Com mais serenidade E alegria E a atitude Que a gente vê em Maria Vendo seu filho Pregado na cruz Vendo seu filho morto Você não vai encontrar Maria Desesperada Estérica Gritando Lutando contra soldados Não Não vai encontrar Eu dizia Numa homilia Nesses dias Maria Não tira o peso Das costas Do seu filho Essa é uma atitude Fantástica Não é verdade? Quantas mães Hoje Por exemplo Querem tirar Querem Tentam tirar As cruzes Dos seus filhos A cruz da responsabilidade Da formação A cruz do estudo A cruz Do respeito A cruz da obediência A cruz da disciplina Então É olhando para Maria A partir de uma devoção específica De uma sensibilidade específica Que devemos aprender O que não podemos Nós conversamos agora há pouco É olhar simplesmente Para Maria Como O título O título E ficar imaginando Uma série de coisas Rezar o rosário Rezar o texto Fazer profissões E não tirar Dessa devoção Atitudes concretas Para a nossa vida E todas elas Já propõem A partir do título Uma série de valores E atitudes Para nós D. Antônio E também ao mesmo tempo Vemos que Nas várias expressões Que nós temos Da vida de Maria Que se identificam Com a vida do povo E por isso então Essa identidade Realmente Povo E Maria Além dos títulos Nós temos também agora Expressões externas De devoção Do povo Temos por exemplo Na igreja Um mês de maio Um mês de maio Dedicado a Nossa Senhora Temos as peregrinações Agora aqui na nossa Arquidiocese de Belém Por exemplo Começam as peregrinações Tanto da imagem Nossa Senhora Nas casas Como daqui a pouco Vai começar os grupos De peregrinação Que vem De diversos locais Do estado do Pará Andando Vem Se organizando em grupos Para poder chegar Até a Basílica de Nazaré Aqui Em Belém Nós temos também Várias expressões Por exemplo De devoção Nossa Senhora Como o terço Novenas E confrarias Como nós poderíamos Entender também Essa expressão De devoção Externa Nossa Senhora Que poderia Ou por exemplo Uma das grandes coisas Que se pergunta muito No cílio de Nazaré A corda Mas por que O sofrimento da corda Nossa Senhora Mas Nossa Senhora Não queria isso Mas vai dizer Por exemplo O contrário As pessoas não vão Não Tem que ir na corda Não é sofrimento Nenhum para nós Como é que o senhor Poderia nos ajudar A entender então Essa expressão Externa Do povo Nossa Senhora Para André Essas expressões Todas externas Elas são todas Comunitárias Então está a dizer Que a devoção Verdadeira Nossa Senhora Tem uma dimensão Comunitária Tem uma dimensão Eclesial Pense por exemplo Nas novenas Que reúne milhares E milhões de pessoas No mundo todo Nos mais variados Contextos É a igreja que está lá É a comunidade Que está lá Pense por exemplo Eu não sei Nas Nas procissões As procissões Devocionais De acordo com os Títulos de Nossa Senhora Está dizendo Olha Maria É igreja Maria É a filha querida Da igreja É a mãe da igreja Igreja a caminho Igreja dinâmica Igreja processo Igreja que caminha Rumo à plenitude Nós somos igreja Peregrina E caminhamos Com a nossa mãe Rumo à plenitude Da eternidade Que beleza né Então essa Esse é muito significativo Você falava mais ainda Tem a questão das As procissões A questão das novenas Das confrarias Sobretudo Das confrarias Marianas Significa o que? Que igreja É comunidade Igreja é fraternidade Nós não podemos De forma alguma Dizer Mãe eu te amo Tanto Mas odeio Esse meu irmão Mãe eu te amo Mas essa minha irmã Não pode Então a confraria Justamente Quer evidenciar O aspecto Da fraternidade Quem ama A sua mãe Tem que estar Tem que ser amante Do seu irmão Quem ama A sua irmã Quem ama A sua mãe Tem que amar A sua irmã Então a ideia De confraria Fala de fraternidade De ação conjunta De solidariedade De perdão De amor De fraternidade De solidariedade É um aspecto Da igreja Aliás É um aspecto Da igreja Que manifesta Na verdade O seu conteúdo O seu credo Nós cremos No filho de Deus A medida que nós Nos amamos É Jesus que diz isso Nós cremos De fato Na mãe de Deus Nossa mãe A medida que nós Vivemos como irmãos Como em casa Concretamente Você não pode dizer Mãe eu te amo Tanto mãe Pai eu te adoro Pai Mas não suporto Esse meu irmão Ele não pode Pode até pensar Mas o amor A mãe O amor ao pai Me convocam Me pedem Que eu ame O meu irmão Que eu ame A minha irmã Então As ideias Das confrarias É maravilhosa Ah se nós Tivéssemos mais Confrarias Não como puras Associações Mas como núcleos De vivências Da fraternidade Muito obrigado Por esse primeiro momento Que nós estamos Refletindo sobre Maria Já estamos indo Muito mais além Apenas do aspecto Teológico realmente Mas nessa questão prática Que é muito importante Para todos nós E para você Que está nos acompanhando Nosso programa Questão de Fé Estamos falando Sobre os títulos Relacionados a Nossa Senhora E falamos nesse primeiro momento Sobre a identidade Do nosso povo Que também expressa Na figura de Maria Aquilo que identifica Realmente aquilo que vive Naquele contexto social Também comunitário Nós iremos dar continuidade A esse título Do nosso Desse tema Do nosso programa hoje Os títulos marianos Na vida de Maria Iremos fazer um breve intervalo E logo logo Voltaremos Para continuar falando De Nossa Senhora Que realmente faz um bem Tão grande para todos nós Voltaremos logo mais Com o programa Questão de Fé Voltamos com o nosso programa Questão de Fé Aqui pela nossa TV Nazaré Falando sobre Títulos de Nossa Senhora Ou seja Os vários títulos Que nós temos Atribuídos A Nossa Senhora E apesar de vários títulos Porém Falando sempre Da mesma Mãe de Jesus Nós falamos sobre O que significa Esses títulos A partir do contexto Da vida das pessoas Como as pessoas Se identificam Com Maria Naquilo que de fato Ela pode também Expressar Na sua vida E naquilo que ela foi E é sempre Para cada um de nós Doutor Antônio Então nós estamos Falando sobre Esses títulos De Nossa Senhora Falamos sobre O sentido Das peregrinações Das confrarias Essa dimensão comunitária Que o senhor colocou Muito bem Na verdade Não só vê Como associações Mas como Uma vida comunitária Propriamente dita Nas várias aspirações Que cada um pode Se identificar Ajudar o outro E assim por diante Sempre atribuindo A proteção No caso de Nossa Senhora E agora Nós poderíamos Tentar entender Esses títulos Relacionados a Nossa Senhora Na pessoa De Maria Propriamente dita Nós não temos Muitas informações De Nossa Senhora Na Bíblia Mas as informações Que nós temos Já nos dizem Tudo realmente De Maria Isso é uma coisa Muito interessante O pouco que se fala De Maria É já específico De tudo aquilo Que nós podemos entender Da vida de Maria E já também Os títulos Podem estar relacionados A própria pessoa de Maria Como nós podemos entender Essa dimensão Da vida de Maria Do que nós entendemos Da vida de Maria Também expressados Nesses títulos Que nós podemos encontrar Muito bem Todos os títulos De Nossa Senhora Eles queiram direto Ou indiretamente Tem uma fundamentação Bíblica E a questão Da fundamentação Bíblica Está diretamente Relacionada Aos textos Dos evangelhos E os textos Dos evangelhos Narram Sobretudo As virtudes De Maria Pense por exemplo Maria que escuta A palavra Maria mestra Da palavra Mestra A palavra É o verbo encarnado É Jesus Maria Não é só mãe É mestra Do menino Que nasce Né Esses dias Encontrei um título Maravilhoso Maria Mestra Do bom pastor Né Que lindo Né Da pastores Igrede Os bíocos Um papa Que diz isso Maria mestra Do bom pastor Sim porque é Jesus Mãe dele Né Não sei Maria auxiliadora Aquela que vai Ao encontro Que auxilia Ela auxilia Jesus Na história Da salvação Ela auxilia Os esposos Ela auxilia Os discípulos E assim por diante Para dizer que Há de uma diversidade Maria das dores Né Aquela que vive A experiência Da dor Do sofrimento Maria mãe dos apóstolos Né Aquela que está reunido Que é no cenáculo Que é como Caminha com Jesus Com seus discípulos E assim por diante Então Há uma diversidade De títulos Que estão diretamente Vinculados As virtudes de Maria Portanto A verdadeira devoção A Nossa Senhora Ela exige Necessariamente Uma releitura Do Evangelho Para percebemos Quem é Maria A sua identidade As suas virtudes Os seus valores A sua mentalidade A partir das suas atitudes Alguém que tem Uma profunda devoção A Nossa Senhora Feita somente De orações De novenas De reza Ave Maria Terço Processões Mas não tem Conhecimento Dos valores Das atitudes De Maria Essa devoção Fica esvaziada Então ela carece De fundamento Então isso aqui é muito importante Nós pegamos por exemplo O Evangelho de Mateus O Evangelho de Lucas Generosíssimo Em relação a questão Maria O Evangelho de João Nós temos diversas atitudes Isso nos vai levar Cada vez mais A compreender A riqueza Da identidade de Maria Que geram As diversas devoções Como é importante Nós vemos que os títulos De Maria Então nos dão Uma descrição Das virtudes Eu achei muito interessante Isso que o senhor falava Destacar as virtudes De Maria Já também Nos títulos Que realmente Ela tem Maria Mestra Do Bom Pastor Por exemplo Mais um que eu não conhecia Eu de hoje Já conheço E muitas vezes Esses títulos Que em vez de serem Títulos que possam Nos confundir Na verdade Nos indicam Uma Orientação Realmente Sobre como entender A pessoa de Maria Ao mesmo tempo Dom Antônio A gente percebe Também que Maria É identificada muito Na geografia E na cultura De cada povo É interessante Vermos por exemplo Não só nos títulos Mas nas imagens Ver Maria Como entende Por exemplo O continente africano Ver Maria Como entende O continente asiático Como nós poderíamos Dom Antônio Hoje ver também Esse fenômeno De Maria Visto a partir De cada geografia De cada cultura De cada continente Propriamente dito O fundamento Dessa diversidade De devoção A partir de cada povo De cada cultura Está ligado justamente Aos parâmetros Culturais Do relacionamento Entre mãe e filho Em cada povo Pense por exemplo Na cultura indígena Há um modo De relacionamento Entre pais e filhos Entre filhos e mãe Pense na cultura Pense na cultura asiática Na cultura chinesa Na cultura oriental De modo geral Há um outro parâmetro De relacionamento Pense na cultura brasileira Nós temos um outro parâmetro De relacionamento Entre pais e filhos Entre os filhos E a mãe Nós temos um apego Maravilhoso Profundo Em relação A nossa mãe Talvez por isso Que aqui no Brasil Nós temos esse apego Tão grande A nossa mãe Maria Mas não é uma questão Um parâmetro cultural brasileiro É latino-americano Porque em toda a América Latina Há uma relação profunda De admiração Do filho para com a mãe E vice-versa Então Há sem dúvida Uma diversidade De modos de relacionamento Entre pais e filhos De acordo com a cultura E isso se manifesta também Na nossa devoção A Nossa Senhora Porque de qualquer forma É uma relação Entre filho e mãe É, filho e mãe Perfeito E desse relacionamento Filho e mãe Nós acabamos entrando Em alguns títulos Que são hoje também De fundamental importância Para a teologia Por exemplo Pensamos em quatro Dos grandes títulos Já antigos Relacionados a Nossa Senhora Como por exemplo Maria Mãe de Deus A sua virgindade A Imaculada Conceição E a Assunção Estão muito presentes Até hoje Por exemplo O título Mãe de Deus Mãe de Deus É um título que até hoje Quando a gente percebe Muitos jovens Quando vêm procurar A gente na paróquia Dizem Padre Mas realmente Por que dizer que Maria Mãe de Deus Se Deus não tem origem Se Deus não tem princípio Então por que ela seria Mãe de Deus Por exemplo A virgindade Padre Mas o meu colega Lá na minha escola Falou que Nossa Senhora Teve outros filhos Porque lá está dizendo Que os irmãos de Jesus E aí vai Então A Assunção O que é essa Assunção De Nossa Senhora? Entender que Maria Ressuscitou em corpo e alma Subiu ao Césio E recebeu o privilégio Da antecipação Então vejam como são títulos Que nós usamos No nosso dia a dia Estão muito presentes Mas realmente Às vezes Não bem compreendidos Realmente por nós E que acaba Quando alguém vem Questionar Esses títulos A gente fica assim Meio confuso Sobre como entendê-los Por exemplo O título Mãe de Deus Qual é a dimensão Que a gente pode dar Para esse título E entendê-lo hoje De uma forma concreta Para que a gente possa Dar uma resposta Ou não só dar uma resposta Mas saber O porquê Nós nos voltamos a Maria Como Mãe de Deus Muito bem Padre André Esse capítulo Exigiria quatro programas Quatro programas Para pegarmos um título E seus diversos aspectos Para nós refletirmos Maria Mãe de Deus Que absurdo Você poderia pensar Você que não é católico Vem de uma tradição protestante Rogélica E etc Simplesmente Está associada A identidade De Jesus De Jesus Quantos deuses existem Nós professamos Um só Deus Um só Deus Entre as pessoas Pai, Filho e Espírito Santo A divindade É única Não é verdade? A comunidade Trinitária Não são Três Três Identidades Diferentes Reunidas Não Quem é Maria 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 É mãe Daquele Que é o nosso Salvador Não é isso? É O filho que nasceu de ti Será chamado Filho do Altíssimo Filho de Deus Jesus É o salvador do mundo O salvador da humanidade O Senhor Como posso merecer Que a mãe do meu Senhor Venha me visitar? Quem é o meu Senhor? O meu Senhor é Deus Jesus Jesus Chamando a atenção de Tomé Tomé Confessa Diz Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus O próprio Jesus Declara a própria divindade Ninguém vai ao Pai Se não por mim Então o Filho de Maria É o Deus encarnado O Filho de Maria É o salvador da humanidade E não poderá ser o salvador da humanidade Se não for Deus Maria não é a mãe da divindade especificamente Deu para entender? Mas não vai existir salvação Se não houver essa unidade inseparável Deu para entender? Então isso aqui é muito Isso aqui é um princípio antropológico Que diz que cada um de nós O nosso ser como um todo É formado Da união Indissolúvel Entre corpo e alma Deu para entender? Eu não digo A minha mãe é mãe do meu corpo Nós não dizemos isso Você diz isso? Não, a minha mãe não A minha mãe é mãe dos meus pés Da minha cabeça Do meu físico Entende? Então se alguém pensa dessa forma Está causando uma esquizofrenia No próprio Jesus Há uma comunidade que diz isso Mas isso é uma verdadeira esquizofrenia Isso na verdade é desmontar Aquele que se encarnou É desmontar a realidade da encarnação Jesus é mãe do verbo encarnado É mãe do Salvador Entende? Que é Jesus Cristo Que é Jesus Cristo Daí vem então justamente a questão de mãe de Deus Porque ainda se confunde dizendo que Esse é Deus pai Na verdade tem toda a questão trinitária realmente Que Deus é pai, filho e Espírito Santo Sendo Deus Mas cada pessoa distinta Deus filho A beleza dessa Da encarnação Se nós não entendemos o que é encarnação Nós não iremos entender o título Peguemos por exemplo o início, o prólogo A introdução do evangelho de João No princípio era o verbo E o verbo era Até chegar a concretude O verbo que era Deus Que estava em Deus Que é Deus Se faz carne e habita entre nós É Jesus É Jesus E Jesus preserva essa Essa consciência De estar em nosso meio De ser ele Deus E por isso Manda na natureza Manda no demônio Satanás Liberta as pessoas Ele não fala Em nome de Deus Jesus não fala Em nome de Deus Como se fosse uma outra pessoa Fora dele Ele tem consciência Da própria identidade Então a culpa não é de Maria A culpa é É do Pai Que proporcionou a nós Esse espetáculo divino Do latim Félix culpa Exatamente Na Pásco Nós proclamamos isso aí Portanto Meu irmão Minha irmã Nós estamos diante De um grande mistério De Deus Um grande mistério De Deus De fato Maria é mãe de Deus Porque Jesus É Deus É o nosso Salvador Em todo o Evangelho Nós temos uma série De manifestações Concretas De Jesus Que se manifesta Como o nosso Deus Senhor E Salvador Então Tony Então nós entendemos A partir de agora Que os títulos Relacionados a Maria Estão muito ligados A nossa geografia A nossa cultura E como nós entendemos A figura de Maria A partir daquilo que nós vivemos Na nossa própria vida Nesses títulos que vimos Mãe de Deus Que nos ajuda A compreender Essa dimensão Da maternidade Eu acho que a gente poderia Daqui a pouco Falar um pouco Sobre essa questão Da maternidade E assim também Meu irmão Minha irmã Você está nos acompanhando Pela nossa TV Nazaré Nós estamos falando Sobre os títulos Relacionados a Nossa Senhora E a partir daí Vemos que um dos grandes títulos Está todo relacionado Realmente A essa missão de Maria Que foi A mãe de Jesus Nós iremos para um breve intervalo E daqui a pouco Nós voltaremos Continuando a falar Sobre esse tema Que é muito importante Realmente Para todos nós Voltaremos logo mais Com o programa A questão de fé Voltamos com o nosso programa A questão de fé Falando sobre Nossa Senhora E os vários títulos Relacionados a Nossa Senhora Fizemos um percurso Cultural Geográfico Antropológico Da vida de Maria E como nos identificamos Com a vida de Maria A tal ponto de nos provocar Realmente Esses títulos Que atribuímos a ela Que são as várias expressões Daquilo que nós temos Nos ajudam a entender As virtudes Da vida de Maria Nos ajudam a entender Também Maria Que contribui Para essa dimensão Comunitária A partir das expressões De peregrinação Litúrgica Confrarias E tudo aquilo Que de fato Maria nos ajuda A poder viver Na vida da igreja Estamos aqui com o Dom Antônio Então nosso bispo auxiliar Que está nos ajudando Então a compreender Do Antônio Essa dimensão De Nossa Senhora E uma das coisas Que por exemplo Nós vemos na vida de Maria É esse título Realmente de mãe E ao mesmo tempo Então nos remete A maternidade de Maria A própria imagem Nossa Senhora de Nazaré Que aqui em Belém Nós temos E que nos dá Toda essa atmosfera Expressão De devoção No Ciro de Nazaré Essa imagem encontrada A imagem dos séculos atrás De alguém que tem O filho nos braços Então Maria Evidenciar essa dimensão Da mãe Realmente de Jesus Vimos então No bloco passado Que para entender Maria como mãe de Deus É importante Estarmos realmente ligados A essa ideia De quem é o filho E que esse filho Sendo Deus Também Quis participar Da nossa humanidade Da nossa história Da nossa carne Vindo de alguém Portanto Esse alguém É uma mãe Como entender então Do Antônio Esse primeiro passo Para entendermos A maternidade de Maria Nesse ponto de vista Cada um de nós Faz a experiência De um vínculo Indestrutível Com a nossa mãe Cada um de nós Essa relação íntima Entre mãe e filho Está dentro de nós Maria viveu Essa intimidade Com seu filho Ninguém Fez uma experiência Mais profunda De intimidade Com Jesus Do que a própria mãe Que o trouxe Por nove meses No seu ventre Que traz Entre nós A humanidade Quem vive Essa experiência Somente a mulher Que gera A mulher Que faz um processo De gestação A mulher Que vive A experiência Da expectativa A mulher Grávida Que se encontra Com os outros E toca na barriga E toca E aí Como é que vai ter o bebê Está tudo bem Então ela não só Vive a expectativa Da gestação Mas ela gera A expectativa Esse vínculo É inseparável Então hoje Também nós Numa esfera religiosa Numa esfera Espiritual Vivemos Essa relação Íntima Com a nossa mãe Com a mãe De Jesus Através Da fé Que nos foi dada No batismo Então nós não temos Somente esse vínculo Biológico Com a nossa mãe Mas temos um vínculo Espiritual Efetivo Com a nossa mãe Que nos gerou Para sermos discípulos De Cristo Através do batismo Isso é maravilhoso Ou seja Nós somos Filhos De uma mãe Da mesma mãe Que gerou O nosso salvador Isso é maravilhoso É maravilhoso Nós corremos hoje O perigo E já existe Esse fato De ficarmos somente Com o Cristo E não pensarmos Nesse vínculo Com a sua mãe Não dá Nós Podemos pensar Eu posso Me despir Do vínculo Com a minha mãe Não Posso até Em nível psicológico Liquidar Eliminar A mãe Da minha mente Da minha mente Do meu coração Não quero relacionamento Com ela Não falo Não discuto Não escrevo Sim Então tem que destruir Também a minha pele A minha mãe Está na minha pele Está no meu sangue Está na minha cor Está na minha mentalidade Está no meu modo de ser Está nos meus cabelos A mãe está totalmente em mim Então nós temos aí um vínculo físico Biológico Espiritual Afetivo Moral Inseparável Isso em nível concreto Nosso E a mesma coisa acontece No momento que nós somos batizados Nós entramos Né Nós somos enxertados em Cristo Cristo No Cristo Que é o Salvador Entrando nele Eu entro também E acolho a sua mãe Então não dá para separar Não dá para separar Então é No alto da cruz Jesus nos dá a Maria como mãe Como mãe da igreja O verdadeiro discípulo É o discípulo amado E o discípulo amado Que acolhe a mãe Não a separa de Jesus O discípulo amado verdadeiro É aquele que Em comunhão com o filho Acolhe a mãe de Jesus Então uma relação profunda E inseparável Entre Cristo e Maria Entre Mariologia e Cristologia Um grande perigo hoje Meu caro irmão É nós separarmos A mãe do filho Separarmos o filho da mãe Isso não é possível Numa sadia perspectiva dos evangélios Dondonio, como é que nós podemos Hoje de forma concreta Poder acompanhar essa Separação Dicotomia Entre mãe e filho O senhor evidenciava muito Esse perigo realmente Da separação Vermos só Jesus E colocarmos Maria de lado E mais ainda Interessante Aquilo que o senhor falava Sobre no batismo Nós já somos introduzidos Na vida de Cristo E de Maria Da qual também Jesus veio humanamente E quais seriam As tendências hoje Em relação a essa separação De ver Maria de um lado Jesus de outro E como nós poderíamos Identificar isso No nosso dia a dia também Eu vejo dois aspectos Assim como Fonte dessa dicotomia Fonte dessa Dissociação A primeira É que nós nos encantamos Ou há muitos Fieis Católicos Ou não católicos Que exploram Aspectos da vida de Jesus Aspectos específicos Da vida de Jesus Que lhe agradam Jesus que faz milagre O Jesus que ressuscita O Jesus que ressuscita Os mortos O Jesus que cura O Jesus promotor De espetáculo Mas não acolhe Jesus Na totalidade Eu creio que Enquanto nós focarmos Aspectos da vida de Jesus Sem o abraçarmos Na sua totalidade Sem o acolhermos Na sua identidade Como um todo Como ser pessoa Ou ser salvador Humano e divino Nós podemos cair Nessa grave falha Nesse grave pecado teológico Digamos assim Então isso aí É um aspecto O outro aspecto Como causa Eu creio que é Uma leitura errônea Dos evangelhos Uma leitura errônea Dos evangelhos Uma leitura sadia Uma leitura saudável Dos evangelhos Vai nos levar Contemplar Jesus Na sua totalidade Desde as promessas Do antigo testamento Que vão dizer Quem é Jesus Qual é a sua identidade Quem será a sua mãe Nós já temos aí Uma diversidade De textos bíblicos Do profeta Isaías Por exemplo Que vai falar da mãe Do Messias E do próprio evangelho Então nós devemos Recorrer aos evangelhos Para conhecer Jesus Conhecendo Jesus Iremos conhecer A verdadeira identidade De Maria Conhecendo Jesus E Maria Iremos perceber A íntima relação Que existe Entre esses dois A ausência do conhecimento Dos evangelhos Vai nos levar A ter ideias Sobre Jesus Ideias sobre Jesus Como Jesus Minha paz Jesus Meu amor Jesus Minha prosperidade Jesus Identificado Como um valor Um valor moral Um valor filosófico Um valor psicológico Com uma experiência Psicológica Simplesmente Jesus Não é uma experiência Psicológica Jesus é uma pessoa Que tem uma história Que nos propôs Um projeto Que teve seguidores Que teve discípulos E nos faz hoje A mesma experiência Então eu creio Padre André Que hoje Nós estamos Com uma tendência Muito forte De reduzir A pessoa histórica De Jesus O Jesus histórico A simplesmente Valores Para nos consolar E acabamos Desencarnando A experiência Da fé E do discipulado Essa presença De Nossa Senhora Por exemplo Se dá também Numa dimensão E num fenômeno Que hoje Seria interessante Mais um programa Para falar sobre isso Porém Seria interessante Nós nesse último argumento A ser refletido Seria justamente As aparições As aparições De Nossa Senhora Interessante Como o Senhor falava Porque nós não podemos Destacar a vida de Jesus Da vida de Nossa Senhora E apesar de vermos Essa diferença Nos Evangelhos Interpretamos De uma forma errônea Ou reduzimos Ou reduzimos Jesus Cristo O aspecto Da sua vida Esquecemos Da totalidade Nós vemos Então o fenômeno Das aparições Como fenômenos Extraordinários Da presença De Nossa Senhora Que confirmam Mais ainda Essa profunda unidade As aparições Que nos dão Mensagens Não de Nossa Senhora Propriamente dita Porque ela vem Sempre para falar Sobre aquilo Que é A vontade de Jesus Ou seja A importância Da nossa Conversão Então como nós Entendemos Doutor Antônio Essa realidade Das aparições De Nossa Senhora Como uma continuidade Dessa presença De Maria Dessa forma Até mesmo Extraordinária Poderíamos assim dizer Concedida por Deus O primeiro aspecto Teológico Importante Eu creio que seja Aquela de compreender Que Maria Participa intimamente Da missão redentora Do seu filho Ela participa Ela não só gera Gerou e está aí Não Ela cuida Ela participa Ela é discípula Ela é mãe discípula Dele Ela participa Da história Da salvação Ela participa Da história Da redenção Da humanidade Com o seu filho E como mãe Ela participa Caminhando com seu filho Portanto se encontra Com leprosos curados Se encontra Com aqueles Que estavam Sendo perseguidos Se encontra Com aqueles Que estavam Sendo excluídos Excluídos Se encontra Com aqueles Que estavam doentes Se encontra Com os mais variados Tipos de situações Humanas Caminhando com seu filho Nós temos aí As várias descrições De Lucas Das mulheres que falam Das mulheres que caminhavam Com Jesus Que o ajudavam Ela se encontra Ela está com Jesus Até os pés da cruz Vendo a humanidade Crucificada lá Na pessoa de Jesus Pois é Pense A mãe que acompanha Os passos do filho Os passos do filho É o processo É o processo de salvação É o processo de salvação Da humanidade A mãe presente O que é que acontece Conosco? Também a nossa mãe Nos acompanha A mãe nos acompanha Se alegra conosco Chora conosco Se entristece Conosco Não estamos Caminhando bem Né? Essa O processo De redenção Da humanidade Continua ainda hoje Continua Maria Continua Acompanhando Jesus O seu filho Na redenção Da humanidade Na salvação Da humanidade Então ela Contempla Com seu filho Por exemplo As mais variadas Situações De injustiça E de sofrimento Dos filhos Que devem ser redimidos Que devem ser salvos Que devem ser libertados Por exemplo Pense No título Nossa Senhora De Guadalupe De Guadalupe Quando ela aparece 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 No momento Em que os índios Estavam sendo Profundamente Desrespeitados Tratados Com objetos Ela aparece No Brasil Num período No qual A dignidade humana Era massacrada Vendida Tempo da escravidão De tratos Desumano Ela aparece Para dizer Filho Filhos Vocês são gente Você tem dignidade E assim Nos mais variados Títulos Nós vamos encontrar Sempre uma situação Humana Dramática Uma situação Humana Difícil E naquela situação Humana Difícil A mãe Traz uma mensagem Do seu filho Pense por exemplo Nossa Senhora De Fátima A humanidade Está vivendo Um período De guerra Um período Desastroso De violência A mãe Vem nos trazer Uma mensagem De paz Quem é a paz Jesus Jesus é a nossa paz Maria Através dessa Aparição É uma mensageira Do seu filho Em prol da salvação Da humanidade Em prol da vida Fraterna Então Esse aspecto Pastoral Das aparições É muito importante Por isso que o Papa Francisco Está muito preocupado Hoje com os Entre aspas Videntes Aqueles que Se julgam ver Nossa Senhora E receber suas mensagens Mas que nem sempre De fato Estão em sintonia Com o dinamismo Do Evangelho Com o dinamismo De Jesus E com a sensibilidade De Maria Presente nos Evangelhos Doutor, nós gostaríamos De agradecer a sua presença Olha, foi de uma Grande contribuição Para podermos entender Essa figura de Maria Nós percebemos Nas palavras E na profundidade Dessas descrições Ao decorrer Das meditações O que de fato É a sua experiência Também com certeza Pessoal Com Nossa Senhora Vai ficar aqui também A proposta De fazermos mais programas Então relacionados A alguns temas De Nossa Senhora Porque com certeza A sua presença também Ela é muito gratificante Para cada um de nós Nesse último minuto De nosso programa Quais são As suas considerações finais A todos aqueles Que estão nos assistindo Nesse momento Primeiro, Padre André Parabéns pelo programa Muito obrigado Pelo convite Eu acho que isso É muito importante Esse papo Para dialogar E nos enriquecermos Sobre esses temas Importantes O que é que eu posso dizer Para você, meu irmão? Você gosta da sua mãe? Você ama a sua mãe? Então procure conhecê-la Mais profundamente Quanto mais você conhecê-la Mais vai amá-la E mais amando-a Vai obedecê-la E ela diz Filho Filho querido Filha querida Obedeça o meu filho Obedeça a Jesus Tá bom? Então quanto mais você crescer No amor a Maria Mais vai obedecer a Jesus E para obedecê-lo Precisa conhecê-lo Amá-lo E assim Será o seu Bom discípulo Que Nossa Senhora de Nazaré Abençoe a sua família A você E permaneça firme Na fé católica Antônio, muito obrigado Pela sua presença E aproveito a ocasião Para poder pessoalmente Dizer As nossas Boas-vindas Então A nossa Arquidioçagem de Belém Depois dessas Semanas intensas Que nós vivemos Da sua Ordenação Episcopal Da sua apresentação Arquidioçagem de Belém Agora oportunidade De podermos estar aqui De uma forma pessoal Já no programa Questão de Fé Nessa primeira vez Que o senhor está aqui conosco Queremos então manifestar também Sempre A nossa disponibilidade A sua missão também De pastor Mas ainda também A nossa obediência E a nossa Realmente disponibilidade De poder Também ajudá-lo A servir também A nossa Arquidioçagem de Belém Muito obrigado Pela sua presença Eu que agradeço E assim também Meus irmãos e irmãs Fiquem conosco Construam esse programa Juntos conosco também Mandando as suas sugestões Para o nosso Whatsapp Que está aparecendo Aí na sua tela Nosso número de telefone Que portanto Lhes permite Poder mandar mensagens Sugestões Avaliações Porque esse programa Também é construído Por você E assim nós iremos então Poder dar continuidade A programação Da nossa TV Nazaré Com essa benção especial Que Deus vai oferecer A cada um de vocês E que o senhor Vos abençoe Em nome do pai Do filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo 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 E do Espírito Santo